Querendo ou não, a galera tem que engolir a parada. A gente tá invadindo o bagulho. O underground invade, o spike invade. O bagulho é louco. Não dá espaço e nós toma. Nunca foi pensado pra ser um negócio desse tamanho igual foi esse ano. Foi pensado pra gente mesmo tocar. Primeiro começou com uma parada até meio de intervenção urbana, assim, do evento. Aí achei super válido também. Só que aí o outro ano, que a gente já tinha feito vários shows na rua, quis colocar outras bandas só pra elas sentirem a sensação, assim. Que é uma sensação diferente. E aí foi evoluindo. Tudo começou através do palco teste, um evento alternativo, criado pelo apoio de todo mundo. Vamos juntar, vamos fazer. E hoje chegamos aqui, conquistamos esse espaço aí no dia da música. E a gente acha massa estar aqui na rua. Tem a burocracia de ter aqui um palco pra galera tocar, ver gente horrível do Brasil todinho e tira um som. E é massa. E também tem a galera ali que chegou com as caixinhas na Humilde, juntou, construiu as correrias e tá fazendo. É mais massa ainda. E tá rolando um diálogo aí, ó. Isso é legal. A gente acha massa. A gente chupa dininho de coco queimado. É, estou comendo, cara. Tá muito mal educado. A mãe dele falou que não é legal falar enquanto tá comendo. Falar de boca cheia. Mas é isso aí, bicho. A gente valoriza isso aí. Música na rua. As coisas simples. Comer maçã. Lavar a louça. Chupar dindim. Tapioca com leite de coco. Fazer surf. Não usar droguinha. Não use. Ser saudável e viver feliz. Esportes, cara. A gente gosta de praticar esportes. Você tem que ocupar. Ninguém vai te abrir. É difícil as pessoas abrirem espaço. O palco oficial, ele foi cedido a partir da iniciativa do João e do Barata de fazerem o palco teste que era ilegal, né? Então, se não tivesse tido essa iniciativa da ocupação do espaço público, não ia chegar a esse palco. Eu acho massa tudo isso que rola aqui porque a galera começou a tocar na rua querendo um espaço e aí isso gerou uma necessidade de que se criasse esse espaço através da prefeitura e da galera que está envolvida com isso. Então eles cederam um palco para que isso acontecesse de uma forma organizada. Porém, a essência do movimento se caracteriza pelo som na rua. Então eles continuaram fazendo esse lado B deles mesmo que na verdade é o lado A de tocar na rua e eu acho isso massa. Porque é isso que caracteriza o movimento, é isso que faz com que tenha verdade no que acontece. E você pode ver nas imagens aí que a galera está na rua, está afim de estar na rua, está vendo a banda tocar na rua do mesmo jeito que no palco. Não! 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 E a toda bancada evangênica maldita! Eu acho que isso que a prefeitura está fazendo de colocar um palco aí numa galera que é guerreira, eles não fazem mais do que a obrigação e é pouco para nós, entendeu? Para provar que é pouco para nós, a galera está fazendo na guerrilha ali do lado, porque ainda está pouco. A gente quer mais e sei lá, um palquinho desse que hoje a galera está chamando de palco luxo e o outro palco lixo, para mim esse é o palco lixo e aquele é o palco luxo. É uma nova atitude dentro do espaço que tem que ser invadido, cara, o público. O espaço público deve ser um espaço construído pelas próprias pessoas. Então eu acho que essa ideia do palco, que está chamando aqui de palco lixo, que está articulando as pessoas das próprias bandas, que está sendo feito pelos próprios organizadores e que intercala com as bandas do palco principal, ele é um exemplo de faça você mesmo, de uma organização das próprias bandas, de uma ideia de espaço público que não é cedido pelo governo, mas de um espaço público que é ocupado pelas próprias pessoas no regime que a gente poderia chamar de autogestão. É as pessoas gerindo aquilo que dizem respeito a elas mesmas. Tanto a forma, vamos dizer, que é totalmente autogestionada, quanto a forma que o Estado dá a grana. Eu não vejo problema nisso, porque a gente tem uma série de políticas que a gente precisa do Estado, o Estado socializante, vamos dizer assim, que direcione uma parte da grana do Estado para você produzir uma série de coisas culturalmente falando. Acho que os dois são interessantes, porque é um tanto que difícil um governo, ou esse tipo de apoio, dar essa oportunidade para a gente. Ceder o espaço. Ceder esse espaço, mas ao mesmo tempo é muito mais prazeroso o outro tipo de palco. Por exemplo, um palco lixo, que já não é de hoje, já ocorre um certo tempo. E é algo bem mais na raça, você correr por conta própria. É também pela oportunidade de muita banda atenta. A gente está mudando na caminhada. Eu prefiro um palco lixo porque não faz na cara, você sente as pessoas, o ferro. Eu acho que é melhor pra mim. Então, tipo, eu acho que ocupar o espaço da cidade, cara, é um direito de todo mundo, né? E ocupar o espaço da cidade com o som que a gente gosta, é uma maneira de, não forçar, mas é uma maneira de gritar pra todo mundo. falar, cara, isso aqui precisa virar oficial, tá ligado? Porque tem muita gente que está disposta a vir, está disposta a ver. Tem muita gente carente desse tipo de som, tá ligado? E eu acho que quando isso acontece e se transforma em oficial, a coisa fica grande, tá ligado? Na verdade, ser um espaço que não é pra banda independente não faz sentido pra mim. Esse é um espaço pra banda independente, na verdade. Eu só vim aqui por causa do palco, que não era da prefeitura. Esse é o que eu acho mais interessante. Então, tipo, hoje eu fui uma banda fodida, que era de Goiânia. O mais foda de acontecer de forma simultânea é que o negócio não para. Então toca uma banda, toca a outra, e assim, é um bagulho muito foda. Tocamos ontem, é uma hora da manhã, foi um evento legal pra caralho. Tocamos ontem no palco lixo, que foi um palco clandestino, que é um palco que o Teste já fazia nas viradas culturais anteriores. Que rola, eu acho que desde 2012, que eles fazem esse palco na rua, chamado Teste. É aquele esquema de tocar próximo ao público, banda barrando no público, o público pisando no pedal, desmontando a bateria. É aquela troca de energia que foi do caralho. E hoje tocamos aqui no palco oficial, o denominado palco luxo, do evento Dia da Música, que apoiou o Teste fazendo esse evento oficial aí. E o bagulho tá bombado, tá ligado? Lotou todos os shows, desde o começo e acredito que até o fim vai tá bombado. A galera cantando música, a galera agitando. Eu vi criança, eu vi idoso e tipo, é uma galera que curte, tá ligado? E isso existe aqui em São Paulo. Não é uma coisa que é de mentira. Existe mesmo. Então, eu acho que o palco Teste provou isso, tá ligado? Mas, pra alguém conseguir um bagulho desse hoje, cara, não é chegar lá e entregar o papelzinho, não. Tem que guerrear, guerrear. E pra fazer o que faz na rua, guerreia, mas é olho por olho, dente por dente, né? Então isso aí é pouco pra nós. Puta, eu tenho certeza que tem que ir atrás. Tipo, na minha cabeça agora é tudo do zero de novo. Tipo, não dá pra saber. Se não fosse o dia da música agora cair no dia da virada, não ia ter acontecido isso. Então acho que é tudo do zero de novo. Agora com o tamanho que ficou, eles tem que repensar se vale a pena colocar ou não. Acho que tem público, tem banda querendo tocar. Se for uma coisa momentânea, o palco do lado vai continuar acontecendo, ele não vai parar. Então esse tem que acontecer mais desde que exista uma galera que esteja lutando por ele. Porque a partir do momento que um não correr atrás, esse cara vai tocar na fossa esse palco aí e foda-se. Então, tendo ele ou não tendo futuramente, sendo bom ou não, o palco verdadeiro sempre vai continuar, tá ligado? Não que seja um palco fácil, falso, mas é um palco difícil de conseguir, né? E a gente também não pode se aprender a isso, né? A gente tem que sempre pensar um pouco desmembrado dessa coisa de institucionalizar o evento. Então a gente sempre tem que fazer de um jeito que a gente sempre fez desde o começo, que é passar você mesmo, pegar os equipamentos e tocar na rua. Acho que também não pode criar uma dependência só da gestão do município. E é muito fora ter esse palco, que a gente pode chamar banda do Centro-Oeste, banda do Nordeste e dar uma grana pra eles fazerem o show aqui. Se tiver ajuda governamental, de novo, é um negócio muito foda, porque na real tem que ter mesmo. E ter como trazer banda de fora, porque as bandas tendo um apoio, tendo um cachê, dá pra pagar passagem, esse tipo de coisa. Então quanto mais tiver como as bandas se pagarem e não precisar tirar do bolso, melhor. E quanto mais puder vir banda de fora e não ficar só as bandas daqui de São Paulo. E não fazer só o que é programado, tipo, ah beleza, tem o palco e fazer o simples. Pega uma coisa que a gente já tem uma puta estrutura boa e faz algo a mais. Como surgiu nesse esquema pirata, mesmo com o apoio, acho que se tirar o lado marginal do jeito que começou, acho que não tem a mesma grana. Então mesmo com o apoio, com o negócio, dá vontade de incluir mais bandas, porque foi limitado um número. E continuar, do mesmo jeito. Porque uma hora isso pode acabar e aquele a gente tem controle total que não vai acabar. Ah, é tipo isso, né? Se a galera não apoiar, a gente vai ter uma conta da parada. Não tem essa. O bagulho sempre vai rolar. Eu acho que isso só vai crescer, porque eu passei por aqui, circulei em vários palcos da Virada, e eu vejo que esse palco é um dos palcos que mais tem gente assistindo. Então isso é uma necessidade mesmo de uma galera que tá afim de ver isso que tá rolando aqui. Então eu acho que não tem por que não acontecer de crescer esse movimento e de que isso se expanda e cresça o palco e cresça a estrutura e que tenha mais verba. E eu apoio isso aí porque é notório. Dá pra ver que tá todo mundo afim aí de curtir o som que tá rolando. Então não tem motivos para que isso se retraia. Eu acho que tem que dar espaço pra todo mundo. Acho que tem que dar espaço pra todo mundo que tem banda que pra mídia às vezes não é tão grande, mas todo mundo considera. Hoje mesmo tocou muita banda aí que já é das antigas aí, né? Ligarquia tocou aí. Toquei ontem aí, teve aquela junção dos dois palcos aí, o palco luxo e o palco lixo. O bagulho funcionou muito bem, foi uma puta iniciativa da hora. Deu oportunidade pra mais bandas tocarem, além das que estavam oficialmente escaladas no palco luxo. E tipo, funcionou bem porque a galera mal acabava de ver um show, já migrava pro outro, que começava em seguida. Achei que foi foda, tipo, foi uma puta oportunidade pra várias pessoas aí. Mas peraí, deixa eu te perguntar um bagulho. Você tá falando isso aí, mas tocou no palco luxo, né? É, mas cara... Você não tocou na rua não, né? Mas tocaria na rua, porra, de boa. Não, só pra saber, pode continuar. É a vitória da rua, né? É o underground das bandas que... o teste que tocava na rua. Todas as bandas, um monte de banda que tocou aqui, banda dos caras que não tocaram, mas tão aí vendo o show. A gente tá pagando essa porra aí, a gente tem que ser mó luta pra conseguir um bagulhinho desse aí. Na mó treta ainda, que não foi fácil os caras conseguirem isso. Saber que existe muita gente fazendo hardcore tosco, grindcore que não dá pra entender nada, death metal podreira falando do satanás e tal. Mas... Encontro. E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL E você vê como é fácil, né? É só você botar uns caras que são desse rolê do Underground, que são do Submundo, pra fazer a curadoria do Magulho e essas bandas aparecem, elas vêm na superfície, tá ligado? Sim. Eu acho isso animal e é importante, isso tem que continuar, não pode parar nunca, né? Pode parar nunca. É legal que gosta também pra um público que não tá habituado, geralmente. Pô, uma galera que passa aí na rua, não conhece as bandas e tal, para, olha, pô, o que que tá rolando aí e tal? É, eu tô... É, eu tô... É, eu tô... É, eu tô com a vitrine, né? É, eu posso falar pelas bandas que tocou hoje, tocou hoje, por exemplo, o Real Rise, que é uma banda que não tem o mesmo público, tô, sei lá, de um terror revolucionário. Tem muita banda, isso sempre chamar as mesmas, tipo, dar a mesma oportunidade pras mesmas bandas é um puta pé no saco. A gente tentou fazer esse lance mais diferente, chamou banda de vários estilos dentro do som pesado e de vários lugares também. Banda que tão correndo, que tão viajando, pegando estradas, banda do país inteiro tocando na parada. Então, eu acho que é uma coisa, assim, que, na verdade, tem que ter um ponto de influência do underground, da cena under, do Faça Você Mesmo, em cada ponto desse. Na diretoria, na curadoria, acho que tem que ser uma coisa aberta à opinião pública, assim, pra galera poder escolher realmente o que o público quer ver, porque a prefeitura não sabe o que o público quer ver. Quem fala o que o público quer ver é uma pessoa que representa várias e, muitas vezes, não representa ninguém. Uma pessoa que não entende nada desse tipo de som vai pegar uma banda que eles já ouvem falar. Não conhece o que tá rolando e chama sempre as mesmas bandas. Com certeza, a questão é total de desconhecimento de quem tá escolhendo as bandas. Se ele soubesse, que o cara nem sabe o que tá acontecendo, se ele soubesse a cena que existe, quantas bandas viajando pra fora, fazendo turnê, os caras não sabem. Se soubessem, eles iam colocar essas bandas. Eu acho que, igual aqui, foi o teste que escolheu as bandas, eu acho que foi porque eles conseguiram a visibilidade que eles conseguiram por si próprios. Não foi uma coisa que caiu do céu, assim. Ainda bem que tem uma galera que se envolve no bagulho e acaba envolvendo outros, né? Putz, acho que uma sorte ou outra. Igual quando dá espaço pra quem tá no meio dessa cena, aptar por quem vai tocar, quem não vai tocar. É mudança geral, não mudança, mas tem que ter gente inserida em cada decisão disso. Pessoas que movimentam o cenário underground e o cenário de música pesada no Brasil. Estamos aqui no palco teste, final do evento, evento muito bom, super organizado, pontual. E hoje a gente rolou mais shows aqui no palco luxo. Ontem à noite rolou bastante shows no chamado palco lixo, foi fodidamente também, palco sincronizado. Acabava show num palco e ia um show pro outro, assim. Eu achei a ideia super bacana, sincronizadaça, então não perdia tempo mesmo, tocava as bandas e saiam, saia pro rock. E assim, esses eventos, isso que o teste faz, devia ser feito em todos os lugares possíveis. Porque é demais você ocupar um espaço desse que é nosso, cara. É nosso. Eu espero que seja um apoio, tipo, que começou agora. Porque, cara, pensa, isso já aconteceu uns quatro anos atrás, tipo, não sei quantos anos já, mas assim, sempre foi clandestino, entre aspas, tá ligado? E aí agora, tipo, a gente consegue um palco oficial, tá ligado? Então, assim, eu espero que isso continue ocorrendo, cara. Eu espero isso, tipo, porque, mano, a gente precisa ocupar a cidade, a cidade é nossa, tá ligado? Se a cidade é nossa, a gente precisa usar ela a nosso favor. E usar ela a nosso favor é fazer o que a gente gosta, na arte que a gente gosta, tá ligado? Com o som que a gente gosta. Tem que ocupar a cidade, entendeu? Tem que ocupar a cidade de qualquer jeito. Mesmo não tendo o palco da prefeitura, isso ia acontecer. Então, acho que já tá tudo no nome e a gente vai continuar fazendo. Mas eu acho importante, principalmente, além da questão estatal, é de como tem gente na rua. E a questão do empoderamento, se você tá na rua, por diversas questões, seja a manifestar, seja a questão de você levantar suas bandeiras, como a questão cultural, assim, de ter o Estado, de uma maneira ou de outra, o Estado socializante, que dê sustentação a uma virada cultural, como que tá acontecendo, e dar sustentação a diversos segmentos populares, seja de música extrema, como a gente tá vendo aqui, seja de samba, seja de outras coisas. Eu acho importante dar vazão a esses segmentos, que são segmentos populares, de uma maneira ou de outra. Porra, é evento fodido, velho. Na moral, pra quem curte o punk hardcore, assim, velho, e ter um evento muito diferente das outras coisas, pra mim é fodido, assim. Mas, valeu muito, hoje conquistamos esse espaço aqui, espero que isso reflita e os futuros aí sejam um pouco maiores e cada vez maiores. Obrigado de coração aí, todo mundo que colou no rolê. É um puta rolê que pra gente foi histórico, é um negócio que você não vê todo dia. Eu nunca imaginei tocar numa virada cultural e, de novo, eu falo, parabéns pelos caras que meteram e ainda mete a cara muito da tapa e faz as coisas acontecerem. Então, se você tá vendo isso daí, e você tem uma vontade de alguma coisa, não espera cair no céu, faça você mesmo e você consegue, mano. Se der errado, você tenta de novo. Essa ética do faça você mesmo, que o João, a galera já fazia do palco teste, é que vai fazer realmente as bandas terem mais visibilidade. Tanto é que eu acho que foi isso que aconteceu. Fazia o palco de forma independente, e aí rolou uma visibilidade, e aí agora a parada tá assim, como é que tá? Então, acho que, na real, as bandas menores têm que fazer acontecer. E acho que quanto mais fizer acontecer, mais vai surgir oportunidades de coisas maiores como essa e de poder fazer de graça. Espero muito que se desenvolva em todos os outros estados, assim, porque... Cara, a gente tem muita banda boa em todos os lugares e tem espaço pra isso. Pô, se você tem uma cidade, você tem um local pra fazer isso, pra acontecer, você tem público e você vai levar público. Tá certo. Tá certo. E é isso aí. Pô, demorou. Foi um show bom pra cacete, um show, porra, simples, com o pessoal em cima ali curtindo pra caralho. Mais de 20 bandas tocando, em dois palcos diferentes, um palco do lado do outro. Mas, tipo, dentro do underground, dentro do faça você mesmo, do it yourself, que tem um negócio, a gente fazendo, por nós mesmos, e não ter grandes empresas empurrando na sua garganta. Eu acho que é mais ou menos isso, cara. Esperado que fosse assim, mas sempre é acima da expectativa, né? Desde o primeiro, o negócio foi sempre acima do que do esperado. Então dá vontade de continuar fazendo. Independente se tiver o esquema ou não. Isso é legítimo. Acho que é justo, né? Então a gente tá ocupando o que é um pouco nosso também. Eu acho que é isso que tem que acontecer sempre. Não só hoje, não é um dia só. É sempre. É sempre. É cada um fazer o seu. E vamos fazer a parada rolar. Que a gente consiga com os anos e eu acho que a gente tem que aproveitar e... E do lixo ao luxo. Valeu, todo mundo aí dentro. Obrigadão, mano. Era meu sonho tocar aqui. Tamo junto. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. E ocupem sua cidade. É massa. E ocupem sua cidade. Que é algo que tende a crescer. Obrigado, mano. E que isso cresça. E que o palco cresça e que continue tocando na rua, velho. E você tá filmando essa parte. Legal. E dá pra ver que lá a roda tava maior na rua, velho. Pera aí, mano. Só dá um abraço nesse cara aqui. Caralho. Tá vivo, mano. Caralho, moleque. Deixa eu só dar uma entrevista aqui. Alguma coisa que eu nem sei do que é que eu vou falar. Valeu. Porra, valeu, mano. Porra. Eita, foi muito animal. Eu nem acredito que nem ficou bom a galera no final. Não acredito. Não acredito.